Decidido, o time vai mudar, mas a vontade de vencer segue do mesmo jeito. Esse é o principal momento para o jogador mostrar que ele está preparado, que o grupo pode contar com ele em todas as situações. Nada de titulares em campo na segunda rodada do Mineiro. Depois da goleada na estreia, o Atlético encara o Tomense com um time totalmente alternativo. Não pode se acostumar, viu? Pelo menos nesse início de temporada, Leverkup deve mexer bastante na equipe. Nós teremos algumas alterações no time, nesse primeiro momento de campeonato. Mais pela condição física também, né? Cleiton, Carlos Cesar, Martin Rea, Matheus Mancini, Hulk, Neto, Bruninho, Natan, Daniel Penha, Leandrinho e Alejandro. Ficou assim o time principal no último trabalho tático. Lucas Cândido, que começou a atividade entre os titulares, acabou deixando o treino com um problema na unha. Mas nada grave. Ele também estará com a equipe em tombos na zona da mata. Uma oportunidade e tanto para quem sonha com uma vaga nas futuras escalações de Leverkup. Todos querendo muito essa oportunidade. É necessário rodar o time, principalmente nesse princípio, daqui a pouco tem Libertadores. E todos têm que estar prontos para poder jogar, para poder mostrar o seu melhor, estar lutando pela sua posição. Com time alternativo ou não, o importante aqui continua sendo os três pontos e a manutenção da liderança, que lá na frente pode ser decisiva para o título do estadual. Em todos os jogos, o Atlético Mineiro tem que, em todas as partidas, buscar a vitória. Independente de quem entra em campo, a gente está representando a instituição e a gente vai sempre em busca da vitória. Pai Oliva, já está na ponta da Lívia esse time alternativo? Está sim, Leopoldo. Se quiser, na ponta do meu grupo. Até recebi a notificação aqui. O Cleiton, o Carlos César, o Martim Rea, o Matheus Mancini, o Hulk, o Lucas Cândido e o Neto, que jogou na posição errada na Copa São Paulo, o Leandrinho e o Natan, o Daniel Penha e o Alejandro. E está certo. Tem que usar esse time do Campeonato Mineiro, como, por exemplo, acabou o Campeonato Mineiro do ano passado, e que a gente foi testar o Alejandro. Tem que testar agora, saber quais as opções que a gente tem. Conhecer o time que a gente tem em mãos para o brasileiro e para a Libertadores. O time alternativo do Cruzeiro também foi testar.